Tequila Isso aqui é minha tenta Agora você tá vendo, meu chapa Olha pra cá Olha pra cá, cavalo Ih, cadê sua mãe? Ah, já foi pra areia, tava Jadopiando lá na flara Isso aí, rapaz Me atentou hoje o dia inteiro Olha lá, olha o tamanho do cavalo Rapaz, você não pula Que rabo de porco Deixa eu fumar a mãe dela Você tá aí, né, cavalo? Tá aí, meu chapa Pano rosa O Bruno falou que gostou Eu tô aqui lá tentando O pano rosa dela Você tá aí, da África? É, aquela vez que eu tava aí Olha só cara de cavalo Olha o peitão dela Olha só gente, que mora rosa Deixa eu dar dentro Aí você vai ver Vai ser uma ela Ela tentando a Frica Porcaria do caneta sumiu A mão escorrega Mas o certo é dar banho Né, lá em cima Porque a Frica com medo Ela fica quietinha É, assim eu com medo Fica quietinha A Frica deixou olhar a unha dela Não tem nada mais na unha dela Ó, a arara tá ali Aqui tem a arara Tem o caquinho Não sei o que ele tá doendo Ih, tô tremendo de frio Ih, a chapa Tô tremendo de frio Vamos jogar um pouquinho do shampoo agora O sabonete também Ih, shampoo Jogo condicionador nela também Não tem condicionador não É bom que fica cheiroso Isso é pedido de negro Se não tem Nem tem shampoo Pássio aí não Ô Daniel, depois a caneta vai ouvir isso aí Aham A saída vai ouvir isso aí Gente Agora tá morro Vou pegar um pouquinho de shampoo Pra fazer Um péssimo Aqui tem pelo de negro Nem shampoo Nem shampoo Não vê nem Depois vai pra internet Ah, é só a gente que vê Uó Tornou muito agora Isso Raspa bem no cavalo Essa cara de sonsa dela aí Essa cara de sonsa Aquilo tá uma cara de sonsa Ih, rapaz Alguém dá algum recado Seu pai de ensaio não Pra ser essa mulher hoje Não Pra mim não, né Quando a pessoa tem dado algum recado Olha que é a gargaliranha Tu conhece as gargalironhas? Furão, gargalironha Hum, relângue Esgipe todo Isso, lava essa cara porca dela aí Agora você vai ver o que vai acontecer Não Não, não vai se acordar Não, não vai se acordar Não, não vai Não vai Não vai Putz da puta Soltou Vem cá Vem cá Vem aí Aí, deita aí Eu ia enxugar ela Eu ia enxugar nela E ia adiantar ela Ih, mãe Deu ataque Agora vai bater Já tá aqui Agora vai dar uma costa da mãe dela Porque a mãe dela deixou eu tomar banho Eu ia enxugar ela Ela não tem serviço na casa dela Não, não vai dar uma costa da mãe dela Não sai, rapaz Não sai, rapaz Eu morro que cê Isso Vem daqui, Flicky Dentro aqui Dentro aqui, Flicky O nome é todo Flamengo ali, mãe Que ela vai passar ali É a falta de serviço que ela não tem Tu quer filmar, mãe? Não Não filme aí que eu vou lá pra dentro Não, coloca a cordinha na mão Cordinha na mão Porque escorrega na maior facilidade Ela tá filmando já Uhum É que ela Não, coloca a cordinha na mão Não, coloca a cordinha na mão Então, coloca a cordinha na mão E aí Não, coloca a cordinha na mão Obrigado. 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 Obrigado.